E o dono de uma agência de veículos está sendo acusado de aplicar golpes em vários clientes, em Belo Horizonte. Olha, uma das vítimas diz que deixou um carro na loja para ser negociado e não recebeu nada pela venda. Tudo começou em agosto, quando a vítima deixou o veículo para a venda nesta agência. Recentemente, ele descobriu que o carro tinha sido vendido. O problema é que não recebeu nenhum valor. O veículo estava transitando em Belo Horizonte e um dos meus amigos reconheceu o veículo rodando na via. Me notificou, eu vim procurar saber o que aconteceu e até hoje não recebi o veículo. O homem que comprou o carro conseguiu identificar a vítima e os dois estão no prejuízo. A agência fechou as portas. A vítima não consegue mais falar com o proprietário. A polícia civil informou que outras vítimas do empresário já procuraram uma delegacia especializada em defesa do consumidor e que um inquérito foi instaurado para apurar os fatos. Esta advogada especialista em direito do consumidor orienta que antes de deixar o veículo em uma agência, a pessoa verifica a situação da empresa. Procurar informações na internet, nos PROCONs, é importante saber se a empresa é uma empresa séria ou não. Ela ressalta que as vítimas devem procurar a polícia. Isso é um crime, é estelionato. Então, o consumidor que foi vítima desse golpe, imediatamente, ele deve fazer um boletim de ocorrência e também no caso de venda ou compra de veículo, também pode fazer uma denúncia até mesmo no DETRAN. Esse tipo de crime, que é estelionato, tem penas muito brandas. Eu já disse aqui, nós precisamos rever todo o Código Penal brasileiro. Por isso que os estelionatários continuam agindo no nosso país.